A cidade de Banquite, que fica às margens do rio Ibá, tem uma biblioteca muito famosa. Ela é famosa porque os seus leitores devoram livros. Eles acham a literatura uma coisa muito saborosa, que pode ser, ao mesmo tempo, refinada como caviar e simples como cachorro-quente. É que nessa biblioteca, os livros são comestíveis. Comestíveis? É isso mesmo. Comestíveis. Na biblioteca de Banquite, cada obra é impressa com sabor correspondente ao seu texto. Por exemplo, se temos uma história de amor. Ela tem sabor de morango com chantilly. Agora, se é uma saga sobre o Oriente. O livro tem sabor de anis. E se é uma aventura marítima. Ostras! Mas tem um porém. Você só pode comer o livro depois de lê-lo e entendê-lo totalmente. Por isso, na cidade de Banquite, quanto mais pesada a pessoa, mais respeitada ela é. A literatura alimenta a alma e engorda a imaginação. Desculpa. 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 Pass�. Obrigado.